Oba! Estamos aqui com o Sarkis Barito no Suzuki. A gente teve que refazer essa bucha, ela estava quebrada, era um pouco fina. A gente fez com um tubo de latão mais grosso e refizemos essa peça. Vamos testar agora para ver como ficou. A gente fez com um tubo de latão. 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 Obrigado.